Ela me disse que eu sou chave, disse que tá no meu aguarde Me falou que eu combino com ela, assim também como o casal Bonnie e Clyde Piro, pago, pau na tatuagem, nesse jogo eu já passei de fase Só porque tô andando de nave, ela liga, não para de mandar mensagem Eu vou separar ela pra meter o louco, tô andando até de aliança Pra me fazer ela se apaixonar, faço tipo tomar doce de criança Mas se eu não dei nenhum beijo, e ela ficou apaixonada E quando eu quis eu chamei o seu nome e ela já me esperava molhada Mulher se for compromisso eu tô fora e se for resumo eu assumo Na realidade eu sou seu desejo e também sonho de consumo Por favor você sonha comigo, que quando acordar eu te iludo Aí na insônia você chora enquanto eu bem suave só durmo Mulher se for compromisso eu tô fora e se for resumo eu assumo Na realidade eu sou seu desejo e também sonho de consumo Por favor você sonha comigo, que quando acordar eu te iludo Aí na insônia você chora enquanto eu bem suave só durmo DJ R7 é o brabo Olha feroz ela chega maldosa, nas ideias ela é libidinosa Eu gosto muito mas faz um favor, me vê de longe e me chama de amor Eu não dou bola mas ela rebola, insiste em me grudar que nem cola Se eu te pego não vai ser com amor, porque nessa escola eu sou professor Na primeira vez passar na minha frente, se exibindo e mostrando que é cat Logo depois ela passa a segunda, na risadinha eu olho pra sua bunda Não contente ela passa a terceira, faz um charminho na bola de meia E eu malandro fingo que nem vejo, ela descobre e me manda beijo Eu vejo ela, ela vem contente, falou que é resumo, se surpreende Ela falou que não é bem assim, e eu falei gata então fica assim Mas ela sabe o que tava perdendo, falou tô brincando é isso mesmo Então eu concluí mais um anseio, falei da próxima pisa no freio Olha feroz ela chega maldosa, nas ideias ela é libidinosa Eu gosto muito mas faz um favor, me vê de longe e me chama de amor Eu não dou bola mas ela rebola, insiste em me grudar que nem cola Se eu te pego não vai ser com amor, porque nessa escola eu sou professor Olha feroz ela chega maldosa, nas ideias ela é libidinosa Eu gosto muito mas faz um favor, me vê de longe e me chama de amor Eu não dou bola mas ela rebola, insiste em me grudar que nem cola Se eu te pego não vai ser com amor, porque nessa escola eu sou professor Calça colada, decote fino, ela vem rebolando, o R7 sorrindo As invejosas já cruzam os dedos, mas Deus é bem mais forte Sabe não tem segredo, então ela causa causa mesmo Rouba a cena no filme e incomoda, porque sabe que é lindo e humilde E ainda por cima tá na moda, encantadora, maravilhosa Mexe comigo com o R7, mexe com todos, ela é gostosa Menina mais professora, ensina errada, mais tensionada Mesmo assim ela é boa, encantadora, maravilhosa Mexe comigo com meus amigos, mexe com todos, ela é gostosa Menina mais professora, ensina errada, mais tensionada Mas mesmo assim ela é boa Mas mesmo assim ela é boa Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado Nova HA HA HA!